Porque dançar a dois é muito bom! Não! Pois preciso de você E por mais que o tempo vá passar Eu espero o amor Quando tudo que sonhei Era ter você aqui do meu lado E poder dizer te amo Eu espero com ti Por mais que o tempo nos afaste não vou desistir Por mais que ainda não tenha te encontrado E tudo que um dia eu guardei pra te dizer Eu vou ter que falar Por mais que nada seja feito para te encontrar Por mais que todo mundo já tenha que esperar Eu não vou desistir Pois eu sei que ainda vou te encontrar Eu não sei o que fazer Se tudo que sinto É mais do que sempre E desejei Sempre quis Poder viver Poder viver Mais que palavras E mais que uma história de novo Eu não vou desistir Pois preciso de você E por mais que o tempo vá passar Eu espero o amor Quando tudo que sonhei Era ter você aqui do meu lado E poder dizer te amo Nem mais que mil palavras Nem mais que mil palavras Nem mais que mil palavras Uma questão de amor Não, não Nã, não Não... Tudo o que é preciso Pra poder viver Eu preciso de você, mas que tempo vai passar, eu espero o amor, quando tudo que sonhei, eu quero ter você, aqui do meu lado, e poder dizer, te amo, eu preciso de você, mas que tempo vai passar, eu espero o amor, quando tudo que sonhei, eu quero ter você, aqui do meu lado, e poder dizer, te amo, e poder dizer, te amo.